Música Gente, estamos aqui no campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu da X-Comet em Vitória Espírito Santo E como já vimos vários casos aí de ressocialização, de pessoas que saíram sedentarismo, das drogas Agora estamos aqui com uma família inteira, filho e pais, que começaram na Arte Suave, o filhão aqui começou antes Conta pra gente a sua história, mamãe Então, em julho do ano passado, a gente resolveu colocar ele no Jiu-Jitsu, né? E aí no mesmo dia que a gente foi colocar ele na aula, o mestre lá da Gracie Barra Laranjeiras Confidou a gente a fazer uma aula experimental pra entrar a família toda, que é o Jiu-Jitsu para todos, né? E aí de lá pra cá não largamos mais Se apaixonaram pela Arte Suave também? Com certeza Agora acompanha o filho nos treinos? Estamos lá nos treinos e nos campeonatos também E estão competindo, né? Hoje estão levando a medalha, né? Levou prata Eu ganhei prata, meu filho prata também, o segundo campeonato dele, ele ganhou ouro em janeiro no Sul-Americano E meu esposo é o terceiro campeonato com medalha também em todos O esposo levou ouro, né? Como é que foi a luta? Foi boa Enfrentei dois lutadores bons, né? Bastante técnica e ganhei o ouro, graças a Deus Parabéns! Obrigado E quantos campeonatos você já participou? Família já levou É, eu já participei de três, esse é o meu primeiro com medalha Meu filho é o segundo campeonato e ganhou ouro no primeiro e prata agora E você? Tá achando legal isso? Papai e mamãe junto? Tá legal competir? Sim, muito! É? É incrível fazer isso, é tão inspiratório eu ir em campeonatos que tem várias pessoas me assistindo É? E até agora apareceu já um patrocínio, um apoio, alguma coisa? Quer levar isso pra frente mesmo? Aham, quero levar Quer ser um atleta profissional? Muito, em ganhar muito dinheiro Quantos aninhos você tem? Oito anos Oito anos, você quer ganhar um monte de dinheiro? Sim Hoje tá levando a prata e quantas lutas fez? Bom, aqui no campeonato eu já fiz dois Duas lutas? Sim A primeira eu ganhei ouro e essa aqui eu ganhei a prata Parabéns! E tá achando bacana agora treinar com papai e mamãe, né? Aham, muito legal Isso aí, jiu-jitsu em família aqui, tá? Durante o Pan Americano de Jiu-Jitsu da X-Comet, Vitória Espírito Santo Os Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.